Música Oi gente, tudo bem? Menina, você acredita em simpatia? Música Você faz simpatia? Hoje o assunto é esse, né? Eu sei várias e vou te ensinar uma que é tiro e queda no final da matéria Mas agora a gente vai invadir essa loja de artigos religiosos E eles vão ensinar pra gente várias simpatias Vão lá que eu tô curiosa, vem Música Deixa eu ir lá que eu quero saber Gente, dá licença Oi amor, tem um moço aqui, tudo bem? Tudo bem Como é que é seu nome? Robson Robson, eu tô querendo aprender simpatia pra tudo Pra amor, pra dinheiro, pra tudo que puder Me ensina uma aí pra amarrar o hoste, tua minde e vem Hoste tá meu marido Ok, vamos começar Primeiro você pega um prato virgem, branco Prato virgem e branco, virgem que nem que eu, tá? Com você, é isso Aí você pega um papel branco, escreve sete vezes O meu por baixo dele por cima O seu por baixo dele por cima Pega essas duas velas de sete dias branco Uma fita azul e uma fita rosa Faz, dá um laço Agora você pega um pouco de mel e joga em volta da vela Acende então e pede o santo, o anjo da guarda Tudo pra unir nós, mais do que a gente já é Isso mesmo Ah, eu acredito sim, que eu fiz muito pro pai dela Quando eu era pequeno bronquite E pra eu ganhar bastante dinheiro? Aí você pode comprar essa vela aqui Amarela, porque amarela traz riquezas, né? E acender E pedir para que traga bastante dinheiro pra você Ó, me ensinaram a fazer do prego Pra poder bater, medir a criança na porta da casa Assim bater na altura da cabeça da criança Essa simpatia é bom pra bronquite Bom pra bronquite Bem me quer Mal me quer Sai fora Bem me quer Ah, vocês já estão aí, gente? Então peraí que eu vou te ensinar a fazer a simpatia que eu prometi Pra você que quer ter bastante dinheiro, ó Você vai pegar sete folhinhas dessa árvore aqui Não precisa ser folha de bananeira Pode ser dessa árvore Coloca dentro da carteira Levanta setinho e vai trabalhar Pronto, você vai ver quanto de dinheiro você vai ganhar Quer ter sorte no amor? Sete carocinhos de abacate Você come ele de manhã cedo, todo dia também, tá bom? Vou continuar aqui, ó Pra ver simpatia o que que vai dar Pode fazer aqui É a batata É a batata E bom te ver, te conhecer É bom te ver, é bom te conhecer também Bom trabalho É bom? Obrigada Tchau Tchau